Tsunami, ondas fortes e novas ilhas. No vídeo de hoje, vamos explorar o Sri Lanka, um dos novos melhores destinos do mundo pra pegar onda. Nessa jornada, conheci, através do povo local, histórias marcantes sobre o Tsunami que devastou esse país. O episódio de hoje tá super interessante e com fortes emoções, pois bora pro vídeo. Altas ondas hoje, galera! Acho que é o melhor dia de todos. Tô aqui numa vibe nova, de frente pro pico. Melhores picos do Sri Lanka, hoje com onda, com energia bem grande, mais de mil. E tem um tamanho. Galera, olha ali, ó. Tá fechando tudo de ponta a ponta. Não sei se eu vou conseguir entrar não, hein, isso aí. Mas vamos tentar. Vamos nessa pra água. E sério que entrou mais ali de lado. Tá lhe tomando ainda. Mas se direita mais fechadeira é animal. Eita,EEP yn asa. Eita. Ah! Ah! Uh! Ah! O que é isso? Ah! Ah! Ih! Acho que o direito era animal Oh! Oh! a sua foi forte, mas boa, eu tenho aqui o TEN Vamos lá. 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 A minha casinha tá aqui, ó. A gente vai agora visitar umas ilhas. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês viram, né? É... Tô dizendo, galera, que depois desse tsunami que teve aqui em 2004, mudou pra caramba os níveis aqui da água, do rio. Vamos lá. Vamos agora aqui pra uma aventura aqui numa ilha. A gente tá numa ilha budista. Esse lago tem várias ilhasinhas e essa daqui em especial, que a gente vai passar por várias ilhas, essa aqui em especial é uma ilha budista. E ele tava dizendo o nosso guia. Quando é dia de lua cheia, é um momento muito especial pros budistas. Então todo mundo vem aqui de branco e vem uma galera aqui. Ele falou que mais de 3 mil pessoas. Olha, a Tati tá com a toalha aqui. E eu também tô com a toalha do Andabella. Pra entrar nesses templos. A gente precisa estar vestida assim. Olha aí. Tirar a chinelinha. Um monte de rio de linda. Tampai, um monte de rua que tem uma ilha, que é a pura de bar�as. Um monte de rio quando treino tem várias diversas áreas. Um monte de rio que, um monte de rio que tem um monte de meditação no bode. Um monte de rio sempre com derivada em Nova Plana. Um monte de rio quando tem um monte de rio que tem uma ilha que tem um monte de rio que tem um monte de rio. Esse tempo tem mais de 150 anos. Tão sufa. Todas as vezes e todos os dias, desculpa e ajuda, às vezes não entendem se há o almoço e o calma ruim e desculpa, desculpa e desculpa e desculpa. Esse dia, que era um dia de lua cheia, então o templo estava cheio, os pais dele vieram para cá e ficaram a salvo. Muita gente estava vindo para o templo, acabou que foi atingido pelo tsunami, então eles têm aí uma superstição de que o templo é um lugar protegido, é uma coisa curiosa. O local estava falando que essa plantinha aqui, que tem no Brasil também, bate aqui nela, ela fecha, que eles usam para queimadura de sol, arrancam, ferve a planta inteira, depois passa nas queimaduras. Segundo local, não sei se dá certo, mas ele falou que é costume aqui. Tem várias ilhadinhas que é irado, ele está, por exemplo, aquela ilha ali, é uma ilha militar, a ilha de trás que a gente estava, era a ilha que era budista, a gente vai passar também numa ilha que é a Ilha da Canela, que aqui o Sri Lanka, para quem não sabe, tem a melhor canela do mundo, então a gente vai dar um rolê também na Ilha da Canela. Uau! Isso aqui que é a árvore da Canela, eles plantam aí depois de quatro anos é que pode fazer o primeiro corte e depois uma vez a cada ano. tem um monte de canela. E tem aqui um monte de canela. Olha aí galera, como é que é, ó. Vai tirando aqui. Olha, ele tirou e agora ele virou aquilo dali, aquelas folhinhas da canela que a gente conhece. E eu gosto muito. Obrigada. 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 Olha, depois ele coloca ali para secar. Dez dias para deixar ali, galera. Já está seco, depois dos dez dias. E aqui faz o pózinho. E canela, galera. Aqui, canela e um pouco fazendo esse para barrar ali. O que é? O que é? É. A canela, como a gente conhece. Uau, super doce. Uau, super doce. So good. Hum. Eu estava achando aqui interessante porque aqui é um retrato do Buda e aqui é um retrato que é Geisha, se não me engano, que é da religião Hindu. Estava perguntando para ele se as pessoas podem ser de duas religiões e ele falou que sim, eles rezam para todo mundo aqui. A Tati tem uma informação muito importante aqui que ela vai falar para a gente, ó. Muitas pessoas aqui parecem que têm sangue na boca, mas não é sangue. Tem um cor vermelho e é de uma folha que eles masticam. Se chama péter, eu não sei em português. Tem efeito estimulante. Tem muitas pessoas, homens, que estão mastigando isso. E depois a boca fica um pouco destrutada. Você fala destrutada em português? Pois é. Parece que tem sangue, mas não é. É porque estão sempre mastigando essa planta. Essa é a informação de hoje. Antes de ir para o vídeo, te apresento a Nomad, que é minha parceira e a conta que uso nas minhas viagens. Sendo a solução mais fácil e segura para ter uma vida financeira global. A Nomad é uma conta global para você viajar, comprar, guardar e investir em dólar. E é muito fácil ser Nomad como eu. E como é que eu fiz aí para ter uma conta Nomad? Eu simplesmente baixei o aplicativo, segui as instruções, fiz um pix da minha conta do banco para a minha conta Nomad. Em alguns segundos o dinheiro caiu. Fiz aí o câmbio do real para o dólar. E o irado aí da Nomad é que o câmbio é na cotação comercial, galera. Então imagina, no caso de câmbio, geralmente a galera faz câmbio turismo. Então na Nomad já dá para ganhar um dinheirinho aí na cotação. E outra parada irada que a Nomad tem é que o IOF é só 1,1%. Então imagina aí a diferença que é viajar com a Nomad e viajar com cartão de crédito. E para abrir uma conta Nomad, galera, não paga nada. E muito menos manutenção de conta. E ainda se você usar o cupom BELA20, você tem até 20 dólares de cashback. Então aproveita. Passando aqui por alguns lugares, eu estou conhecendo as pessoas locais aqui. E em 2004 teve tsunami, que começou num terremoto na Indonésia. Foi final de ano, acho que provavelmente você lembra. Nessa zona aqui do Oceano Índico ocasionou tsunami em vários lugares. Um dos lugares mais afetados foi o Sri Lanka. Com ondas gigantes, a altura do mar levantou bastante. A costa sul aqui do Sri Lanka é repleta de edifícios grandes assim. Então eu pensei que quando o tsunami veio, a galera poderia subir em cima dos prédios, dos andares mais altos. Perguntando isso para um local, ele me falou que a altura do mar subiu da altura dos coqueiros. Então todos esses edifícios que estão aqui, inclusive esse daqui que é bem alto, foi engolido aí pela altura do mar. Olha a Tati andando ali, olha a altura dela para a altura do coqueiro. Então imagina o tamanho que foi aí a elevação do mar. E como a gente é do Brasil, a gente não tem costume com esse fenômeno da natureza. Mas o tsunami, galera, ele não vem uma onda só de uma vez. Então ele começa com alguns sinais. E um deles foi que o mar recuou muito. Era como se fosse uma super maré vazia. Então muita gente veio curiosa para ver o que estava acontecendo. Lembrar também que em 2004 não tinha o lance da internet como a gente tem hoje. Então até a comunicação das pessoas para saber que estava vindo o tsunami foi precária porque não existia internet como a gente tem hoje, Instagram, Facebook e tudo. Então quando o mar começou a recuar e a galera começou a vir curiosa para ver o que estava acontecendo, veio a primeira ondinha, que foi uma onda pequena que começou a entrar um pouco na costa. É parecido um processo um pouco como uma pororoca, mas a primeira ondinha que vem da pororoca. Eu já fui para a pororoca e eu sei bem o que é isso. É fácil você ficar olhando porque ela parece mesmo que não vai bater em você e não vai entrar. E depois de uma série dessas ondas pequenas que foi entrando com água mais para dentro, veio uma onda maior e com essa onda maior o nível do mar foi subindo. E por isso que chegou aí da altura desses coqueiros, né? O Sri Lanka foi um dos países mais afetados, só mesmo atrás da Indonésia. Muita gente que eu estou conhecendo tem lembranças desse dia. Inclusive o senhor que vocês viram no vídeo de hoje da Canela, na hora que tocou no assunto do tsunami, começou a vir um pouquinho de lágrima no olho. Então a lembrança ainda é muito forte porque em 2004, galera, foi... Agora eu lembro quando eu estava em casa e eu lembro da notícia de ter chegado, mesmo assim no finalzinho do ano, do tsunami que devastou essa área toda. A água chegou também dois quilômetros para dentro, então foi muita coisa. Inclusive no lago que a gente foi hoje, Cogala, entrou ali no lago inteiro. Então muitos lugares foram devastados aí pela força da água. Depois dessa história toda, você deve estar se perguntando por que eu estou ficando nessa casinha aqui, de frente aqui para o mar. Fenômenos naturais aconteceram, acontecem e vão continuar acontecendo. E aqui não é um lugar que tente tsunami, como por exemplo o Japão, que é conhecido aí, que tem um histórico aí de tsunami grande. Aqui não, a galera não estava nem preparada para isso. E hoje em dia já existe até umas plaquinhas com percurso, caminho, se acontecer um alerta de tsunami para você seguir e sair dessa zona da praia. O turismo do Sri Lanka, uma grande parte é muito voltado aqui para as praias. Inclusive a orla inteira da ilha tem cidades legais para visitar e tudo. E até agora eu já estou conhecendo, está sendo uma experiência incrível. Estou curtindo o mar, as ondas. As pessoas são muito legais, é uma cultura muito rica. Então por isso que eu estou aqui e vou continuar aqui minha jornada. Jornal da Ilha Jornal da Ilha Jornal da Ilha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A direita fica muito mole aqui. Perdi meu pé de pato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje tá tão grande que ela tá tipo maçuda, sabe? Não tá que nem ontem que tava mais legal pra bater. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá saindo agora pra ir pra uma cidade chamada Gali. E vai ver muita coisa interessante. Mas isso vai ser pro próximo episódio. Vou deixar agora aqui aparecer uns 100 cortes dessa mesma onda de The Rock que eu fiz. Pra vocês verem aí como é que é a realidade do pico, se você quiser assistir aí pra se motivar pra vir um dia pra cá. Tchau, tchau, tchau. E até aqui, casinha, frente pro pico, vida irada. Tchau, tchau.